O Estado de São Paulo é o maior produtor de abacate porque nós concentramos o primeiro semestre, que é o maior volume. Esse primeiro semestre é da safra, são abacates mais precoces que estão no Estado de São Paulo. Atingimos quase 60% da produção brasileira de abacate. A exportação do mercado brasileiro é muito interessante. Nós temos abacates tropicais, que são esses abacates verdes maiores, que são o consumo interno nosso, que são em torno de 93% a 95% do mercado interno. 5% é a variedade RAS, mais comumente conhecido no Brasil como avocado. O avocado é conhecido mundialmente, mas no Brasil ainda não tem muito paladar para ele. A exportação do abacate tropical, que são os abacates típicos brasileiros, ela é ainda devagar, ela é via aérea, mas já está crescendo muito no mercado europeu. Estamos mandando também para a Arábia Saudita, Bimirados Árabes e também hoje ele entra como exótico no mercado europeu. Então é uma fruta muito diferenciada, típica brasileira. O abacate é um super alimento, um alimento que está ganhando destaque no mercado pela sua qualidade em ajudar a redução do colesterol, ele aumenta o colesterol bom, ele também traz saciedade e é um super alimento para quem quer fazer exercícios. Eu acho que houve uma mudança de como o consumidor vê a cultura, que não é mais uma cultura considerada oleosa ou calórica. Então essa mudança do consumidor cria um diferencial de consumo, então é uma cultura reabilitada. E outra questão importante é que hoje se come não só abacate como doce, como sempre foi tradicional no Brasil, por influência da América Latina, hoje se come muito abacate salgado. Isso deve permitir que o mercado cresça mais continuamente. O abacate é uma cultura que hoje tem várias cultivares de abacate. Se você souber trabalhar essas cultivares, você colhe abacate praticamente o ano todo. A mais cultivada hoje são duas, que é o geada e o furtuna. O abacate tem que ser tratado como uma fruta fina, ele requer pulverização, adubação, adubação orgânica. Não é aquela fruta que antigamente deixava vir naturalmente, hoje ele requer tratamento sim. A dica que eu dou para quem está pensando em produzir abacate é plantar e se dedicar.